Oração pelos que estão sem ânimo Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, meu amigo e minha amiga, visitante desse canal, companheiro antigo desse canal. Quero uma vez mais cumprimentá-los com a paz de Cristo e, como sempre, convidá-los a orarmos juntos. Nesse momento quero orar para que vocês recebam um ânimo novo, principalmente aqueles que estão sem ânimo, desanimados. Vamos orar para que Deus resolva isso agora em sua vida, porque você, meu irmão e minha irmã, precisam continuar perseverando e avançando. Vocês não são daqueles que olham para trás, que ficam parados no caminho, que se transformam em estátuas de sal, que querem voltar para o Egito, para a escravidão. Vocês são daqueles que conquistam, que herdam a terra prometida, que avançam, que são guiados de dia pela coluna de nuvens, à noite pela coluna de fogo, que são supridos diariamente pelo Senhor, que conquistam a terra prometida. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que não é fácil. Muitas vezes parece impossível, mas é por essa razão que o Espírito Santo nos guiou a orarmos por ânimo novo na sua vida nesse momento. Antes de orarmos, convido você a refletir junto comigo no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo, queremos ter paz em Ti. E o Senhor havia previsto, por isso não estamos enganados, que no mundo estamos tendo aflições. Mas assim como o Senhor nos alertou e temos visto isso, o Senhor nessa mesma fala disse para a gente ter um bom ânimo porque o Senhor já venceu o mundo. O mundo é um derrotado do Senhor, por mais pesado que ele seja para nós. Dá-nos um ânimo novo. Traz ânimo novo sobre a vida desse irmão e dessa irmã que ora aqui comigo agora. sobre a vida desse jovem, desse adolescente, dessa criança, desse homem e mulher solteiro, casado, viúvo, desquitado, separado, desse líder, desse ministro, desse sacerdote, dessa sacerdotisa, desse homem e mulher de oração, intercessão, desse ministro de louvor, dessa ministra de música, desses líderes que trabalham na área de ensino, no evangelismo, na diaconia, na ação social, nos departamentos da tua casa, que ensinam nas escolas bíblicas, trabalham em cantinas, bazares, na arrecadação de fundos, na organização de eventos, nas áreas de artes, dança, teatro, música, no audiovisual, na comunicação, no ensino, na palavra, na pregação, são pastores, mestres, evangelistas, profetas, bispos, apóstolos, líderes regionais, líderes de pequenos grupos, irmãos e irmãs que são incansáveis na tua obra, e que por vezes estão ao quebrado, sobrecarregados, desanimados, frustrados, por vezes, ó Deus, foram vítimas de maus tratos, traição, decepção, escândalos, por vezes, ó Deus, foram desonrados, injustiçados, seja qual for a situação que tem produzido desânimo no coração, na mente, na fé, na visão, na disposição diária de cada um deles, seja qual for a razão, Deus, que tem produzido desânimo profundo no ser deles, perdas, danos, quebras, falências, lutas, ó Deus, com os negócios dessa vida, ou talvez, ó Deus, luto, doença, crises conjugais, Senhor, nós oramos para que, seja qual for a situação, ela seja revertida nesse momento, pelo teu poder, a partir do trono da tua graça, com uma injeção do teu Espírito Santo, sobrenatural, de ânimo novo, de esperança nova, de bom ânimo, de perseverança, de fé contra esperança, de renovar de forças, de vigor, de alimento espiritual que faz caminhar muito mais, tira o abatimento, a prostração, a apatia, a quase morte, tira a inanição, a fome, a sede, e dá vigor, Senhor, ao ser espiritual de cada homem e mulher que ora aqui comigo, para que perseverem e possam ir até o fim, nós clamamos a Deus para que todo o desânimo bata em retirada, porque o Senhor já venceu o mundo, e nós sabemos que no final dessa história, o Senhor é mais do que vencedor, e tem consigo para cada um de nós que formos fiéis, que perseverarmos, um galardão, a coroa da vida, nós abençoamos a capacidade do teu povo, Senhor, de ser fiel no pouco dessa existência, para o Senhor colocá-los sobre o muito na eternidade, e naquilo que o Senhor quiser honrar, levantar, fortalecer, abençoar e prosperar ainda nessa terra, abençoamos também, ser com o teu povo, Senhor, animando os teus filhos e filhas, oramos isso em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. amém, 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 Legenda por Sônia Ruberti